E aí Wagner, tudo bom meu? Seguinte, estou aqui com a sua criança, já está bem adiantada a regulagem dela, então a ponte está coladinha no corpo, a corda ficou mais baixa, então eu tive que abaixar a altura dos captadores, senão ia acontecer aquilo que eu falei para o Mota, do captador puxar a corda, aí não é legal, vai ficar desafinando o tempo todo, e deixei ela com alguma ação intro grave. Bom, agora é acertar a altura das cordas, mas isso até o dia de vocês buscarem está feito, falou velho, se cuida.